Amigos da Rede Amparo, hoje eu estou aqui para ajudá-los a encontrar o nosso site. O nosso site é amparo.numec.prp.usp.br. Mas, se você tiver alguma dificuldade, é só nós entrarmos, então, em algum pesquisador na internet e colocarmos Rede Amparo. Nós vamos ter aqui já na primeira listagem Amparo Neuromate. É só clicar nesse link que nós estamos aqui dentro do nosso site. Dentro do nosso site, você vai apertar em participe e vai poder se cadastrar e a partir daí você fará parte da nossa rede. Bem-vindo!